Equipe Capa Louca, retenção para o Queiroz, onde vai, Nadão? 640, 30, até que loja na calda do boi, vai pra Vaquena, Nadão? É assim mesmo, na cara, Nadão? Valeu, mãe! Cheguei devagarinho, gomendo pelas beiras, hoje eu sou dos melhores no meio da classe vaqueira Todo o estado brasileiro chega e sou considerado, eu sou o Natan Queiroz O Capa Louca, bondigado, cavalo, topado, mansinho e prancha Na saída do jiquim, o boi treme que se engancha É capa, é louca, Nadão diferente, botando aquela pressão, derrubando o boi valente Cavalo, topado, mansinho e prancha Na saída do jiquim, o boi treme que se engancha É capa, é louca, Nadão diferente, botando aquela pressão, derrubando o boi valente Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio Cruza os dedos, é capa louco, meu cavalo tá sem freio Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio Cruza os dedos, é capa louco, meu cavalo tá sem freio É devagarzinho, só no desloca, meu patrão Minha nossa senhora Cheguei devagarinho, comendo pelas beiras Hoje eu sou um dos melhores, no meio da classe vaqueira Todo estado brasileiro, cheguei, sou considerado Eu sou o Natan Queiroz O capa louca, bom de gado Cavalo, topado, mansinho e prancha Na saída do jiquim, o boi treme que se engancha É capa, é louca, Nadão diferente, botando aquela pressão, derrubando o boi valente Cavalo, topado, mansinho e prancha Na saída do jiquim, o boi treme que se engancha É capa, é louca, Nadão diferente, botando aquela pressão, derrubando o boi valente Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio Cruzo os dedos, é capa louco, meu cavalo tá sem freio Gato, gordo, sai do meio Gato, gordo, sai do meio Para os os dedos é capa louca, meu cavalo tá sem freio Gato, gordo, sai do meio Para os os dedos é capa louca, meu cavalo tá sem freio Gato, gordo, sai do meio Para os os dedos é capa louca, meu cavalo tá sem freio A história é mischicletinha, meu patrão Como é que é, pai? Fala, vai Tenta pano e faz mundo, beleza, beleza, legal, yeah Na semana tem, mas sim, praxe, e ó Boi, levanta, chega lá, levanta assim, ó Zonzo, caça no rumo Era isso que tu queria, pai? Então pega